O que define o lugar? Um lugar precisa ser especial por natureza, ser mágico na essência, ter personalidade para ser exclusivo. Defina você no melhor lugar do mundo. Conheça esta casa clássica em um dos condomínios mais luxuosos de Goiânia, o Aldeia do Vale. Um projeto incrível de tirar o fôlego em um terreno mais que especial, único. Muito bem, muito bem, muito bem. Apaixone-se pela fachada grandiosa, o lazer incrível e se encante pelos detalhes extraordinários. Fale com o especialista Urbis Alphamol e surpreenda-se.